Está 5 graus agora lá. Melhorou um tiquinho, estava 4, né? É, pois é. Mais tarde com o sol a temperatura sobe até os 17. Veja que é a mesma temperatura de São Paulo. E o alerta também é para o Rio de Janeiro. O pessoal do Rio de Janeiro não está nem acostumado, nem querendo essa temperatura agora nos Jogos Olímpicos, mas a temperatura hoje máxima é só de 22 graus. Está certo? É taco então hoje. Sim, todo mundo preparado então com os moletons aí, né? Em ritmo da Olimpíada. O plural é para mim, sabe, né? Porque eu chego aqui toda fofinha, cheia de casacos. Agora o seguinte, do centro-norte do país, as condições do tempo são as mesmas, está certo? 35 graus para Manaus, 32 para Fortaleza. E nós temos então 10 a mais aqui, como eu já mencionei, Rio de Janeiro. O que eu preciso alertar vocês? Mínimas amanhã. Os números estão grandes para você que está acordando, né? Ela fala, ah, eu não soube, eu não enxerguei direito. Números grandes para valores pequenos. Minas Gerais amanhã, Belo Horizonte vai acordar com 11 graus. São Paulo, 10, Rio de Janeiro, 13, Curitiba, 7. Mas durante o dia o sol vai aumentar e a temperatura. E para finalizar, a gente tem alerta de ressaca. Hoje e amanhã, do litoral de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Ondas que podem chegar até os 2 metros e meio de altura. Vocês sabem que no nosso esquenta, na maquiagem, a gente tem sempre uns papos de saúde, dica minha, dica dela. Essa pessoa é super saudável, então vou convidar você e todo mundo para o papo.